Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Eu sou a Márcia, pra você que não me conhece, venho muito bem acompanhada hoje, olha, me exibir com essa linda, essa pituquinha, bem linda, maravilhosa. Não vou falar sobre ela, mas ela tá aqui só pra encher o nosso cantinho de alegria, tá? Realização de um sonho, gente. A primeira foi essa, ó, bem aqui em cima, tá? E essa veio logo depois. As outras duas, que também estavam com o haste, aconteceu o que acontece sempre, secou. Mas, tudo bem, né? Consegui essas duas, tô muito feliz, quero deixar bem registrado aqui pra vocês. Tá? Super fofa, essa é a Brossavola Little Stars, olha. Tá, tá virado aí, mas é aquela Brossavola aí, todo mundo conhece. A diferença entre elas é que essa é pequititinha, a flor é menor e a outra é maior, tá? Mas é a realização do sonho, então tem que estar aqui comigo, né? Mas, mudando de pó pra cavaco, hoje eu quero falar com vocês sobre Falai Mizibi, que todo mundo me conhece. As minhas mini falianopes pelóricas e com lábio grande, tá bom? Quero mostrar pra vocês também, quero falar um pouquinho sobre a adubação, tá bom? O que eu tenho usado. Vamos pro vídeo? Então, vamos lá, gente. Vou colocar essa lindeza aqui de lado, tá? E vou começar, assim, pra não demorar demais, porque já me conhecem, né? Com essa linda, essa linda falianopes. Falianopes, olha isso. Gente, olha que excesso de fofura. E o interessante nessa aqui, ela vai mudando de, tipo assim, vai clareando. Ela, na hora que abre, tá assim, mais rosadinho, muito meiga, muito fofa. E depois, ó, as flores vão ficando mais velhas, ela vai clareando, tá? Então, essa é uma das minhas lindas aqui. Aconteceu umas manchinhas aqui, ó, fiquei com medo. Tá? Só cortei pra evitar qualquer outro tipo de problema, tá bom? A próxima, já vou correndo pra essa aqui, olha. Gente, que coisa mais fofa. Olha. Essa linda, olha. Essa aqui, tá naquele cultivo mais novo, que eu gosto de esfagno no fundo, com madeirinhas e esfagno mesclando, pra ficar fácil, na hora da minha rega, ó. Põe água aqui, no potinho, e ela puxa. Essa aqui, já é um pouco mais velha, já tá um pouco mais velha, olha. Né? Essa tá com, tem um chip de coco aí, aí, no restinho. Não gosto muito, porque não deu certo pra mim. E essa tá bonita, mas não deu muito certo pra mim, porque, não sei, não gostava. Porque eu tenho uma amiga aqui que usa na mesma condição aqui que eu tenho, né? E ela se dá super bem. Eu não gosto muito. Quando puder, na hora que eu for replantar ela, eu já vou trocar logo, tá? Tem madeirinhas, tem perlite, várias outras coisinhas aí dentro, um pouquinho de esfagno. Mas, vamos falar disso aqui. Gente, presta atenção. Se não é um xodó, linda demais, tá? E olha, no finalzinho do vídeo aqui, eu vou falar com vocês com o que que eu tenho adubado. Eu recebi perguntas, né? Sobre adubação, como que eu tenho usado, se eu tenho usado adubos de floração. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho usado, tá? Essa, olha, ela sofreu um pouquinho de estresse, tá? Com a folha aqui um pouquinho murcha, tá? Tá precisando, né? Assim, eu preciso replantar ela, porque não tem jeito, gente. Não gosto. Quando não gosta, não dá certo no cultivo da gente. A gente tem que mudar, né? Mas o trauma de perder raiz é tão grande que eu evito um pouco, tá? A outra pituquinha, gente. Para tudo, pra isso aqui. É diferente a pelória dela, olha. Não sei explicar muito bem, mas é diferente das outras. E aqui, olha, também tem aquele coisa que a flor, quando tá fresquinha, é de outra cor. É mais escura, né? E aí depois ela vai clareando. Essa aqui, olha como é que tá clarinha. Mas olha a pelória dela, que diferente. Essa aqui tá até virada, né? Essa florzinha dela virou pra luz, ó. Super maravilhosa, gente. Mas é um pouquinho diferente das outras. Não resistir, gente. Não resistir, me julguem. Mas fazer o quê, né? Olha, essa pituquinha quer ficar aqui. Então vou deixar, né? Embelezando o nosso cantinho, tá? Essa maravilha, gente. Olha, que espetáculo. Se não enche o olho, o coração da gente de alegria. Fala sério. Ai, gente. O tamanzinho dessas florzinhas. Olha isso aqui. Que coisa mais fofa. Também é nas pétalas. Eu confundo pétalas com séculas, tá? Meu, minha cabeça não funciona muito bem, não. Mas, olha isso. Show, show, show demais, tá? Essa menina é um exemplo do que eu disse do medo de replantar, porque perdem raízes, tá? Deveria até cortar, porque ela tá com duas hastes. E ela não está super feliz, olha. Tá vendo o vegetal dela, como está? Já as folhas que vieram, vieram menores, tá? Mostrando o estresse, né? Ó, tá meio murchinha. Isso tudo depois do replante, olha. Mas floriu. E como eu amo demais essa floração dela, gente. O meu coraçãozinho aqui, mesmo tendo tanta flor dentro de casa, me pede, espera um pouquinho. E eu tô esperando, tá? Porque eu quero replantar ela. Você não consegue ver raízes aqui dentro do pote, ó. Tem só essas aqui em cima. Tem essa aqui meio feia. Mas olha isso. É aquela mesma coisa. O chip de coco. Não tem jeito. Não gosto de forma alguma. Infelizmente, ainda assim, tenho algumas aqui que estão nesse cultivo, né? Aí aqui tem chip de coco, esfagno, perlite, pedrinhas vulcânicas e um pouquinho de madeirinha, né? Que é o pinho. Madeira de pinheiro. Mas, gente. Não deu certo. Nunca deu, nunca vai dar. E assim que eu tiver uma oportunidade, não vou pensar duas vezes. Vou tirar. Gente, um minuto da sua atenção, por favor. Para o que você estiver fazendo nesse momento. E olha isso. Traga essa alegria, essa beleza, gente. Essa criação divina para dentro do seu coração. Olha isso. Olha o seu guento. Olha o lábio dela. Ai, meu Deus. Não me aguento. Não me aguento. Me exibo mesmo. E fez essa cascatinha linda, olha. Maravilhosa, né? Então, essa princesa é uma força, tem uma energia. Eu comprei ela, não tem tanto tempo, replantei ela no meu negócio aqui, ó. Que é o, ó. Que é o esfagno no fundo, madeirinhas de pinho aí, intercalando com esfagno. E olha isso. Olha, olha isso. E já saiu do pote também, ó. A raiz, tá vendo aqui? Aqui, ó. E olha essa raiz. Coisa mais gostosa, suculenta aqui dentro. Olha isso aqui. Essa aqui já saiu. E olha isso. Ai, gente. Quer me ver feliz? Não é só floração. Porque orquídea não é só floração, né? Ó. Olha bem pra essa menina. E me fala. Me fala o que vocês acham. Já vai deixando joinha logo, gente. Elas merecem. Olha isso. Pelo amor de Deus. Eu coleciono essas miniaturas, né? Essas pelóricas. Eu amo. Não consigo, gente. Olha só. Tem até uns negocinhos aqui, olha. Tá vendo aqui? Olha isso. Ah, eu amo, gente. Mas a conta ainda tá com a secundária. Tá muito feliz também. Vegetal. E, ó. Acabei de dar uma aguinha aqui. Essa também é no chip de coco. Mas tá com o raizamento mais bonito, olha. Tá? Infelizmente, quando eu fiz esse replante dessa. Dessa vermelha. Aqui que tá com probleminha. E dessa linda aqui, olha. Foi na mesma época. Foi ano passado. Na mesma época eu usei o mesmo substrato que eu tinha ganhado esse tipo de coco pra mim experimentar. Usei. Detestei. A minha linda aqui também não gostou. Não vai em lugar nenhum desse jeito. Essas aqui gostaram. Então, assim. Vai de orquídea por orquídea também, né? Mas, como não deu certo e eu não gosto de qualquer forma. Não facilita a minha vida. Assim que eu puder, eu vou trocar. Mas, viaja aí um pouquinho, ó. Já deixa o joinha. Me deixa saber aqui embaixo qual foi a sua preferida. Porque eu me enlouqueço de amor por essas meninas. E eu amo saber aqui qual que você levaria pra casa se tivesse a opção. Tá? Eu trouxe todas. Mas, na verdade, foi aos poucos, né? É difícil. Você não consegue achar isso, assim, tudo junto no mercado, não. Então, uma vez eu vou. Daí, depois eu acho de novo. Gente, essa... O meu amor começou por Pelórico. Por essa. Tá? Ela é super, super, super maravilhosa. Maravilhosa. Eu não tenho palavras pra ela. Ela enche o meu dia de alegria. Olha, 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 olha. Pode babar. Não tem problema. Não sou ciumenta. Pode me dizer aí qual a sua preferida, por favor, gente. Ó, e outra coisa. Meu coração explode de alegria quando vem vocês aqui, tá? No comentário, falar que as minhas orquídeas são maravilhosas. Que as minhas orquídeas, isso e aquilo. Eu amo. Eu fico feliz demais. Por quê? Porque eu sou dessas. Eu dedico aqui o meu tempo precioso pra essas lindas. Passo horas aqui cuidando delas. Tem que mostrar pra vocês. Não tem outra forma. Mas, como eu prometi... Deixa eu afastar aqui, gente. Que eu vou ficar... Fico querendo exibir elas e vou acabar fazendo bagunça, né? Vou arredar aqui. Deixar aqui assim. Olha, eu quero mostrar pra vocês, então. Tem, gente, pessoas... Gente, não vou lembrar o nome, tá? Me perdoem. Mas, recebi perguntas. Qual é o adubo de floração que eu uso? Qual o adubo que eu uso? Como eu faço, né? O adubo, adubação. Olha, na verdade, eu já fiz muitas coisas. Antes eu usava uma quantidade tremenda de coisas, tá? Nas minhas orquídeas e tudo. A gente vai aprendendo, né? Pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali, coloca junto e tudo. Ao momento que você vai pegando confiança, né? No seu cultivo, que você consegue. Não precisa sair copiando todo mundo. Porque você vai pegando, sim, tá? Confiança e confidência aí no que você tá fazendo. Você vai mudando de acordo com o que encaixa aí no seu dia a dia. O que é melhor, é mais fácil pra você. Com a vida corrida que a gente leva hoje em dia, né? Então, o que eu faço? As minhas orquídeas recebem os mocotes, tá? Ó, essas bolinhas. Eu coloco essas bolinhas aí no meio do substrato. À medida que eu vou regando, que ela vai ficando úmida, né? Vai diluindo. Aos poucos, tá? Ainda não tive problema com raiz esquemar. Nunca aconteceu comigo aqui, tá bom? Mas eu uso... Isso aqui é constante, né? Tá ali no substrato. Então, assim, normalmente aí de 3 em 3, 4 em 4 meses é bom, né? Você ir lá e trocar, repor, na verdade. Repor algumas bolinhas lá. Mas... Também não troco tão constante, não. Mas é isso aqui que eu tenho. Sempre que eu vou replantar, eu coloco um pouquinho ali de granulado. Né? Umas bolinhas lá. Não conto quantas bolinhas. Por quê? Porque eu gosto da minha vida fácil. Tranquilo. Não me apego nesse negócio. Tem que ter 50 bolinhas. Gente, posso pôr 49, 30, 50, 60, quantos eu quiser. E funciona. Então, o que eu faço? Não me agarro nesses mitos, nessas coisinhas de... Tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem que ser do jeito nenhum se não funciona pra você. Tem que ser da forma que você consiga fazer, da forma que as suas plantas vão ficar felizes. Entendeu? Antes eu ficava, ah, eu não consigo fazer isso. Tem que fazer daquele jeito, tem que fazer daquele jeito. Quase me matava aqui de tanto estresse. E planta. Isso não é pra te trazer estresse. É pra te trazer alegria, te fazer feliz. A partir do momento que você também faz elas felizes. Entendeu? Então, não tem porquê criar todo aquele... Ai, tem que ser assim. Tem que ser assado. Não tem regras. A regra é aquela. Você faz o que é cabível pra você e pras suas orquídeas. E a gente vai conversando e combinando aqui, eu e elas. Tá bom? Outra coisa é isso aqui, olha. É um adubo pra orquídea. A própria orquídea, tá? É 20, 20 e 20. Falo bastante dele, né? Todo mundo que me pergunta, eu falo. Gente, é o 20, 20 e 20. Ele é bem balanciado, tá? Bem balanciado. E ele tem micronutrientes. Micronutrientes também. Que também é muito importante. Olha aqui, vem aqui detalhadamente, ó. Vem aqui falando o 20, 20 e 20. E aqui vem detalhado os micronutrientes, tá bom? Que é Copper, Iron, Magnésio, Zinc, tá? E por aí vai. Tá bom? Então é isso. Eu coloco um pouquinho aí. Tem a quantidade, né? A medidazinha. Eu coloco na água. É tipo uma colherzinha de chá. Nenhum galão, tá? Que eu coloco um galão. Tem mais ou menos 3... 3.7 litros. Alguma coisa assim, tá? Coloco aí uma colherzinha de chá. Diluo bastante. E tenho dado por minhas meninas aqui. Outra coisa que eu costumo colocar também. Adicionar é aquele CalMag. Que é o CalMagic, né? Que ele é um concentradozinho bem leve de cálcio e magnésio. Que é importantíssimo para as plantas, né? É um número um pouquinho maior do que o que vem ali. Tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha aí pra mim, tá? Deixe aí seu comentário aqui embaixo. Meu coração transborda de alegria quando eu ouço vocês. Ouço. Ouço porque eu leio, né? Então é como se eu estivesse conversando com vocês. Quando vocês me falam o que acham, o que está gostando, o que não está gostando. Que elas são lindas, gente. Já sabem, né? Não tenho um pingo de vergonha na minha lata aqui de falar que eu sou apaixonada por elas. E cada vez que você elogia elas aqui embaixo, eu me sinto elogiada também. Tá bom? Então um beijinho no coração de cada um de vocês. Fiquem em paz. Ame um aos outros. E vamos pra próxima. Fui! Fui!